Mas por isso que eu casei com ele, porque essa história é a mais legal de todas. Quando a gente se conheceu, a gente começou a sair, enfim, e aí um rapaz, rapaz é uma coisa engraçada, rapaz, um moço, uma pessoa, rapaz é tão antigo. É um rapaz que eu saía, tipo, eu tinha um, eu era enrolada com ele, a gente saía algumas vezes um ator, não vou falar quem é, né, provavelmente vocês devem conhecer, e a gente tinha parado de ficar, só que ele me ligou para me fazer uma leitura de uma peça. Aí eu falei, ah, vou. Aí eu fui, fiz a leitura e tinha um beijo logo na primeira cena, entre eu e esse rapaz. Ele que escreveu o roteiro também, despertinho. Não, imagina, nossa, que é uma peça tão legal. Não, não, não. Um beijo, um beijo, um cena de nudez. Ele ficou pouco tempo depois na peça, sabia? Ele era um cara mais de TV. É, ele não ficou na peça, né? Não vou falar, tem que começar a falar, daqui a pouco fala por quê, enfim. E aí, o que aconteceu? Eu fui fazer a leitura, vi que tinha esse beijo, eu falei, bom, agora eu preciso decidir como que eu vou, né? Estou começando a namorar um cara, estou gostando dele, está gostando de mim, as coisas estão rolando, o que eu faço? E eu fui super verdadeira, eu falei, Fernando, eu não vou mentir para você. Aconteceu isso ou lá, mas esse cara e tal, e eu não sei o que eu faço. É aí que o rapaz, esse, não aquele, eu acho que ali ele entendeu tudo e decidiu ficar, porque ele olhou para mim e falou, eu acho que você tem que ir. Eu falei, oi? Ele, eu acho que você tem que ir. Firme, né? Firme de si. Nossa, ali eu falei, ai, 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 acho que encontrei o cara, né? Porque não é fácil, a gente tem, né? A atriz já sofre preconceito, só desistir, a gente já, não sei, existe ser atriz. Já deu para ver que não é alguém que vai te colocar amarras, né? Tipo, não, você pode até a página 2. Ah, mas eu acho que foi super ali, eu tinha 25, 25 anos, e ele falou isso e ali eu acho que foi, ele já entendeu o que era e aí ele foi vendo, né, Fê? Todo esse momento, tudo que eu vi, todas as mudanças, isso que você perguntou, Máfia, entra no personagem, qual é o caminho da volta? Gente, eu faço análise há 11 anos, duas vezes por semana, muito por conta dos personagens, porque você fala, mas é o teatro comigo, tem coisas que eu vou mexer e que... Mas hoje eu estou preparada para o que vier. Até um tempo atrás eu falava, ah, se me aparecesse, ah, eu vou pensar hoje, meu bem, assassino, o que vier, mata bebê, estou pronta, porque eu já passei por... Sabe? Já foi, gente, não dá. E assim, fazendo análise duas vezes por semana, cara, você começa a entender tudo o que é necessário para que você vá, entre no personagem, explore todos os seus sentimentos, mas consiga voltar dali, né? Olha, eu vou ser sincero, a gente está falando de verdade aqui, eu não sei o que é análise, eu acho que tem risco também não entendendo. Ah, psicanálise é uma forma de terapia freudiana, Freud desenvolveu psicanálise. E aqui, quando você fala, eu faço terapia, tem a terapia e tem a psicanálise, tem vários segmentos, né? Eu faço psicanálise lacaniana, que é uma porta da psicanálise, que é uma forma de terapia, que é que vai desvendendo o seu inconsciente, através dos seus sonhos, vai te questionando quem é você, o que você quer, os seus desejos, e principalmente as relações da mãe e do pai, que é bem Freud. É, né? Então essa é a minha... Que vai explorar a sua infância lá e vai tirar dali o que está... Essa é a terapia que eu faço, poderiam ter outras, né? Já fiz terapia radiônica, e eu adoro, você falou, né? Adoro essa coisa de terapia também, adoro, adoro, adoro. Eu também poderia adorar conversar com você. Mas eu faço essa análise há 11 anos, muito por conta da minha profissão mesmo. Não conseguiria voltar sem uma ajuda terapêutica. Eu tinha um super preconceito com terapia. Eu falava, pô, mas eu acho que não preciso, não vou precisar e tal. Chegou nesse momento de pandemia, que as coisas ficaram todas de ponta cabeça. Aí eu fiz, achei muito legal, cara. Tipo, eu não dei continuidade, eu fiz, sei lá, uns três, quatro meses, mas eu achei bem legal, assim. Tipo, me ajudou a ver coisas que eu nunca tinha visto, nunca tinha nem parado para pensar. E, tipo, super recomendo, cara. Tipo, vale a pena, assim. O que eu fiz era TCC. Terapia Comportamental, não sei o outro, sei, esqueci. Mas é bem legal. Eu não fui lá na minha infância, mas era a questão do momento. Isso, a Comportamental, ela já é na hora, né? Eu nunca fiz. Falam que resolve ali o problema. É, eu achei muito bom, assim. Tipo, tanto a chegar ao ponto de falar, pô, eu acho que eu não preciso de... Pô, tá, já estou repetindo as mesmas histórias aqui. Talvez se eu avançasse mais, aí ela talvez eu queira cutucar mais coisas, que eu não sei se eu quero saber. A gente tem um pouco de medo da gente, né? Às vezes... Sim, mas é isso que o ator, Rafael, não pode ter. Porque se a gente tiver medo da gente, se eu tiver medo do que é humano, do que eu sou, como que eu vou ser... Vai ser pife meu trabalho, entendeu? Então, eu preciso me reconhecer. E eu tenho um compromisso muito sério com o meu trabalho. É muito sério. Eu não entro para brincar em nenhum personagem. Então, eu faço assim, ó. Uh, que é a maior... É, para mim é a parte mais... É o que vale. Se não, para que eu estou fazendo? Se for para fazer ali, só a cobertura do bolo, não me interessa. Eu quero saber tudo. Eu quero fazer o bolo todo. Então, aí o Fernando que aguenta. Né, Fernando? É, mas ao mesmo tempo... Ele é um herói, não só nas quadras. Ele é um herói em casa. Ele me aguenta. Mas eu acho que, olhando por esse lado, é mais fácil para mim do que para uma pessoa que, de repente, não porque o atleta seja diferente. Mas é que eu falo para ela. Eu falei, eu vivi minha vida inteira atrás de um objetivo. E claro. Então, o entender quer dizer que a gente não vai brigar, quer dizer que a gente não vai discutir, que eu não vou concordar com coisas. Sim. Mas é mais fácil você entender quando a pessoa está muito obcecada sobre o trabalho dela, porque eu fui obcecado. A única diferença é que eu não era casado. Sim. Né? E eu acho que, dentro da minha pseudo-acerto, eu acho que eu não conseguiria gerenciar. Porque eu também, como ela, era muito. Sim. Eu saía, se eu fosse sair e conhecer a Carol quando eu estivesse namorando, eu ia botar um horário para sair. E ela podia espernear no bar algumas horas da noite e levar ela para casa. Sim, que você tinha um objetivo definido. E era 11 horas da noite. Ah, mas e o que a gente vai fazer agora? Não sei. Hoje, nada. Hoje, eu pegaria um táxi e eu iria com o meu carro. Fala que você vai me levar para casa, vai apanhar. Por isso, naquele momento, para mim, morria ali 11 horas da noite. Sendo muito sincero com a pessoa, eu falava, tenho que dormir, porque amanhã tenho que treinar, não sei quando. Mas vamos fazer mais alguma coisa? Não. Eu era totalmente intransigente. Era profissão número um, inflexível total. De repente, eu fui até babaca. Mas era uma coisa tão importante para mim que eu não olhava o... Ah, mas e mais 15 minutos? Não, no esporte, eu não deixo mais 15 minutos. 11 horas, eu falei, 11 horas eu vou dormir. Então, quando eu vejo que ela também se joga numa coisa, eu entendo. A gente pode divergir de um monte de coisa e debater sobre isso. Mas eu entendo, no fundo, eu era assim. Sim. E por isso que eu cheguei. Por isso que eu conquistei o que eu conquistei. Se eu tivesse, ah, não, ah, não, hoje eu vou ficar até uma e meia. Ah, no outro dia, hoje eu vou beber isso, amanhã eu vou sair aquilo. A balada. Daqui a pouco, você perde o ritmo, você perde o rumo. Você vê muito atleta nessa, né? O cara começa a se deslumbrar, aí é balada, eu acho que não sou atleta, é ser humano, né? É, é ser humano, o ator que começa a ir super bem e o cara acha que, o músico que está vendendo pra caramba e o cara acha que é dono do Brasil. Fala o que quer, tira o pé do acelerador. Eu acho que isso é normal, né? Você se acomodar no, achar que você é muito mais foda do que você realmente é, isso é uma coisa muito normal do ser humano. Sei lá. É triste, mas é, né? É triste, mas é. Aí você toma uma porrada, cai lá embaixo, e aí você volta. Aí o cara bom, que era bom mesmo, só fez a besteira mental, volta. A grande maioria fica. Perdeu o bonde. É, porque retomar é muito mais difícil, né? Carol, e você nunca pensou assim de mais, voltar mais assim pro audiovisual? Sempre foi o amor ao palco, sabe? Eu amo o palco. Isso é um fato. Eu acho que pelo tempo, o teatro você tem um tempo, é muito especial. mas eu fiz algumas coisas de audiovisual, inclusive produzi audiovisual, estudei cinema, tipo, não é que eu só, é, fiz, não estudei cinema, estudei cinema um pouquinho, incomparável com o que eu estudei teatro. E saiu sobre a cegueira que você participou. Uma participação zica, tipo uma, não é, mas é, não, fiz vários curtas já, sei lá, deve ter um... Você ia falar, ah, eu joguei com o Langarroa, mas perdi na primeira rodada, tal, mas você jogou com o Langarroa. Mas conheci a Juliane Moore, foi super legal. Por isso. Foi legal. Meirelles me apresentou pra ela, não, Meirelles me apresentou pra ela no set, a gente fez um super treinamento com o Christian do Forte, é, tem foto com o Mark Rufo, aí veio Meirelles, Carol, this is Jillian, Jillian, this is Carol, oh, porque eu era a pessoa que atacava. ela falava a participação zãozinha. é que fé, é isso, é tipo uma figuração de luxo, sei lá, mas eu fui apresentada pra ela porque eu era a pessoa que agarrava a Juliane. Então fiz, fiz vários curtas, fiz alguns curtas com o Kiko, inclusive com o Meirelles, como fotógrafo, logo depois que ele se formou, a gente fez o Flash, que teve até alguns, ganhou alguns prêmios, enfim, mas nada assim, uau. o mais legal foi o que eu fiz, que eu produzi, que eu produzi, é isso que eu falo, mas no fim eu só fiz assistência de direção, produção e assistência e preparação de ator, que foi o Luz, que a gente ficou até em cartaz no Canal Brasil, participou do Mix também, a gente ficou entre os dez, eu tenho aí um, tenho uns curtas. Você conseguiu visualizar o universo cinema? Eu existo no MDB. É, eu existo, eu existo. e fazendo um paralelo entre esses dois universos, que é o cinema e o teatro, que eu confesso que eu conheço bem pouco de como bastidor, direção e tudo mais, você vai mais para o teatro, se você está certa disso ou a porta se abrindo do cinema você... Claro, mas se a porta do cinema se abrir e falar Carol, vem, é óbvio que eu vou e vou adorar fazer todos os filmes que eu participo. Eu adorei fazer todos os filmes que eu fiz até hoje, adorei, eu acho incrível, não tem... Esse treinamento do cinema é muito interessante também. É diferente, o teatro tem um lugar muito especial, gente, muito. Eu já fiz uma velha também. A reação ali, tempo real, não é? Cara, não é só reação, é uma ligação, que nem aqui, a gente está todo mundo ligado. Eu não estou desligada das pessoas que estão aqui, entendeu? Eu não consigo, eu estou ligada com geral, porque é de onde eu vim. O teatro é isso, você está ligado com todo mundo, com o set inteiro. Então, eu seria uma pessoa, quando eu estiver no cinema, eu vou estar vendo tudo, não só vou estar vendo... Que pode ser um problema. Tipo, não roda para lá. Não, não é nem de olhar, mas eu não estou olhando, mas você sabe que está conseguindo. Você está toda a energia. É isso, energeticamente. Então, esse é o teatro. E no cinema, o treinamento, ele é super legal também, os ensaios, que seriam os treinamentos, e eu gosto também, é diferente, mas eu acho que é isso, não rolou. Mas eu faço o teste, eu sou da agência Jabuticaba, que é um braço da Caio Coutiqueiroz, eu existo também, dentro do meio, às vezes aparece teste, eu vou, conheço, mas é que não aconteceu. aconteceu. Apesar que eu estou agora num projeto de um longa, que eu vou ser uma policial, muito legal. Eu sempre queria ser uma policial, bem de pequena, com o Rafael Santin, que é de Campinas, e com a Lu também, fiz outras coisas com eles, eles têm um longa deles, que já está quase pronto agora, que inclusive era para eu fazer, mas eu não consegui, devem lançar, que quem acabou protagonizando foi a Marjorie, que é uma amiga minha também. E é isso, não é que eu escolhi, o teatro me escolheu, talvez. Tem uma ligação ali. Assim como eu falei com o Emílio, recentemente, o Emílio Moreira, no cinema você tem que ir na escadinha, você tem que ter um curta que ganhou vários prêmios para chamar a atenção da galera. Claro, tem um padrinho lá, o Fernando Meirelles, que te coloca, é uma outra história, é uma outra realidade, mas o universo cinema, ele é bem sofrido, o caminho no Brasil é inverso, de você estourar no cinema para depois ir para a Globo. Mas esse filme que eu participei, eu fiz um teste, gente, esse teste foi muito engraçado, estava ensaindo uma peça de teatro dentro do Indak, da escola Indak, tinha lá uma plaquinha, procura-se bailarinas para teste do ensaio sobre a cegueira. Bem específica, não é? Os alunos, super, os alunos, eu falei, eu quero fazer, moça, posso fazer? Você é aluna? Não, eu estava ensaiando, não, tudo bem, pode. Aí fiquei na fila, entrei, oi, você veio fazer o teste? Vim. Ah, então, você é bailarina? Não. Ah, mas você... Eu posso ser. Eu falei, aí ela falou, dança, mas eu danço, ela dança? Eu falei, não, eu não vou dançar, porque eu acho que você está procurando uma bailarina. E eu sou mais atriz do que bailarina. Ah, então fala alguma coisa. Aí eu olhei para a câmera e falei assim, eu amo o Fernando Meirelles, vou fazer igual eu fiz, e eu quero muito estar no filme dele. É isso. Me chamaram para o teste, gente. Foi fácil. Não, mas me chamaram para o teste, tipo, 30 atores, vários atores, não foi uma coisa simples, então não é... Foram coincidências da vida e a minha vontade. O universo foi mandando. Aí eu fui para o work test, aí me chamaram, sabe, foi um trabalho, não foi que... Não, mas você não conhecia o Fernando Meirelles. Imagina, se eu conhecesse, acho que... Não, eu falei isso, é o desejo, entende? Eu gosto de fazer cinema, se alguém me chamar para fazer cinema, eu vou fazer. Eu vou te chamar. Pode chamar, Máfia. Você vai ter uma atriz que vai, nossa, vai se desdobrar, que vai fazer tudo que tem que ser feito, que não vai fazer corpo mole. Eu acho que é uma questão de... É isso, é energético e do caminho, é o que você falou, você fica ali querendo, não, você vai assistir tudo. Eu faço isso no teatro, mas porque... Eu acho que é amor mesmo. Eu não posso mentir. Quando eu te falei essa questão de um ou outro, eu sei que dá para andar nos dois caminhos assim, mas quando você concentra a sua atenção, puta, eu quero cinema, eu quero... E aí você vai criando toda uma energia ali de criar mecanismos para que a coisa aconteça. E até o meio, vai conhecendo pessoas e é tudo... Você vai se filtrando. No mundo de vocês é muito conhecer pessoas. E aí você conhece um diretor daqui e aí faz um curta, porque não tem grana nenhuma, mas vamos fazer uma coisa bem legal. Pô, vai lá e faz, e aquilo ganha destaque, aquilo abre uma outra porta, que vai abrindo outra porta. É sofrido, mas rola, então é concentração de energia muitas vezes e que às vezes é difícil conciliar o teatro, a família, as coisas todas que vão envolvendo a gente. Concordo super, é isso mesmo. Eu fico, por exemplo, a gente aqui, vem da publicidade. E aí, de uns tempos para cá, a gente falou, pô, vamos fazer um curta foda que a gente precisa encontrar um outro caminho de trazer uma linguagem mais cinematográfica para os filmes que a gente faz. Tudo o que a gente fazia era muito direção de arte, mistura de técnicas, animação 2D, 3D, efeitos especiais. E aí a gente começou a traçar um caminho de ir para esse universo audiovisual, quatro anos quando a gente veio para cá. Então, estar nesse universo cinema começou a abrir portas que, às vezes, só de estar aqui respirando o que tudo esse condomínio proporciona, as pessoas que a gente conhece encontram aqui o tempo todo, e isso vai abrindo o caminho. E esse podcast aqui, ele vai me ajudar nessa questão de, pô, conversar com pessoas que nem você, que são contatos legais, vamos trazer para cá para o nosso projeto e tal. Então, é um pouco do que a gente faz também para que o ciclo se autoalimente, sabe? E aí E aí E aí E aí E aí